No Rio de Janeiro, servidores estaduais, aposentados e pensionistas protestaram contra o atraso no pagamento dos salários em frente ao Palácio Guanabara. Eles estão há três meses sem receber salário e o 13º de 2016. Durante o protesto, alguns manifestantes tentaram invadir a sede do governo. A polícia usou bombas de efeito moral e gás lacrimogênio para dispersar o grupo. Não houve registro de ferido.